Então, vamos dar uma olhadinha em procedimentos especiais do CPP, parte 3. Esse é o som para fazer o marketing. Ok, vamos lá. Vamos começar com a... na aula passada, nós estávamos falando sobre a ação nos crimes contra a honra e dizíamos que a ação penal, em regra, é privada, com algumas exceções. Nós temos a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, quando for funcionar em razão das funções, ou pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, quando for crime praticado contra a Presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro. E também nós temos a ação penal pública incondicionada, quando for uma injúria real, em que houver a ofensa, a honra, mais a violência ou vias de fato, em que haja lesão corporal. Bom, agora vamos falar da peculiaridade desse procedimento, que é essa audiência de reconciliação. O juiz, antes de receber a denúncia ou a queixa, nós já vimos que via de regra será uma queixa, mas eu posso ter também a denúncia, eu vou ter a oportunidade para que haja uma tentativa de reconciliação entre as partes. Essa oportunidade se chama audiência de reconciliação. Ele precisa marcar uma audiência e ouvir as partes separadamente, sem a presença dos advogados e sem lavrar termo. Esse juiz vai tentar, nos crimes contra a honra, fazer uma conciliação para que as partes, então, retomem a posição que estavam anteriormente. Ok? Então, eu tenho aqui o entendimento entre as partes. Após ouvir as partes, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá o entendimento entre o querelante e o querelado, na sua presença e sem a presença dos advogados. Alguns dizem que os advogados são retirados da sala de audiências para que o juiz possa melhor poder manejar a reconciliação. Porque, às vezes, o advogado está tão empenhado em ganhar os seus honorários que ele se preocupa mais com os honorários do que propriamente de fazer aquele acordo. Portanto, esse acordo aqui é feito perante o juiz e as partes. Outra coisa interessante é que, se eles entrarem em acordo, e vai ser feita, evidentemente, uma assinatura de um termo, um termo de audiência, que implica na desistência da ação, ou seja, a queixa será arquivada, e aí, diga-se de passagem, esse procedimento é válido na ação penal privada, que a queixa aqui será arquivada. E há a possibilidade do querelante se reconciliar com o querelado. Nós vamos ver já já que o Ministério Público não pode se reconciliar com a parte. Então, se decreta, então, a extinção da punibilidade do querelado. Se o querelante fez um acordo com o querelado e não há mais situação a ser apurada, nós vamos ter uma situação de extinção da punibilidade. Há a desistência da ação, consequentemente, o arquivamento da queixa, e, via de consequência, a extinção da punibilidade. Querelado e querelante menores de 21 anos. Pontuando para vocês. Primeiro, aqui se tratava do querelato maior de 18 e menor de 21, que, obrigatoriamente, era necessário a nomeação de um curador especial. Nós sabemos que, com o advento do Código Civil, não há mais necessidade desse curador, porque o querelado, quando completa 18 anos, ele atinge a maioridade civil e penal ao mesmo tempo. Ok? Bom, coloque os celulares no silencioso, por gentileza, para poder não ficar... É até interessante esse barulhinho, mas incomoda. Vamos lá. Então, o querelado, se for maior de 18 anos, não precisa da nomeação do curador. Mas, se for um querelante, uma pessoa que foi ofendida na sua honra e for menor de 18 anos, a esse querelante, a queixa vai ser movida pelo seu representante legal. E, nesse caso, se ele é menor de 18 anos, 17, 16, ele precisa da representação do pai ou da mãe, que vai mover a queixa contra aquele querelado, aquela pessoa que o ofendeu. Tá? Então, esse dispositivo foi revogado pelo Código Civil. Qual dispositivo? Aquele que exigia a nomeação de curador para o réu maior de 18 e menor de 21. Mas, o dispositivo que exige que o menor querelante seja representado em juízo por seus representantes legais, ainda é válido. Bom, se o querelante quiser a conciliação e o representante legal não, ou vice-versa, prevalece a vontade de quem quer litigar. Imagine que o filho não quer e o representante legal dele, o pai, quer. Prevalece a vontade do pai. Imagine que o pai não quer e o filho representado quer. Prevalece a vontade do filho. Ou seja, sempre na ação penal, aqui, prevalece a vontade de quem pretende o prosseguimento da ação. Nulidade absoluta. Nós já vimos que, nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, esses procedimentos têm umas peculiaridades. Nós já vimos, por exemplo, nos crimes falimentares, vimos que nos crimes de responsabilidade contra funcionário público, que tem aquela audiência, aquela resposta preliminar no prazo de 15 dias, e vimos agora que, nesse de calúnia, eu tenho a audiência de conciliação, uma exigência do procedimento. Ora, se a audiência de conciliação é uma exigência do procedimento, se o juiz não promove essa audiência de conciliação, eu posso entender que houve uma quebra, uma violação do princípio do devido processo legal. Porque o devido processo legal diz, olha, o rito terá, uma audiência de conciliação, o rito terá 15 dias de defesa preliminar. Se você tira, se você amputa do procedimento aquela exigência legal, você vai gerar nulidade absoluta. Então, a não designação dessa audiência de conciliação acarreta nulidade absoluta da ação, pois viola o devido processo legal, que é preceito de ordem pública. O princípio do devido processo legal, gente, é princípio de ordem pública. Bom, essa audiência de conciliação não deve ser realizada quando o crime contra a honra é de ação pública condicionada ou incondicionada. Cuidado, hein? Cuidado. A audiência, gente, de conciliação, ela só deve ser feita quando o crime for de ação penal privada. Por quê? Porque, gente, não pode ser feita a audiência de conciliação quando o crime for de ação penal pública. E por quê, professor Franklin? Por quê? O Ministério Público não pode se reconciliar com a parte. Na ação penal privada, eu tenho querelante e querelado, os dois podem se reconciliar. Mas numa ação penal pública condicionada à representação, ou numa ação penal incondicionada, no caso da injúria real, eu não tenho possibilidade de ter essa audiência de conciliação. Portanto, não gera nulidade alguma, não gera nenhum tipo de irregularidade retirar essa audiência de conciliação quando o procedimento for de ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Porque ela vai ser inocua, essa audiência de conciliação, uma vez que eu não posso permitir que o Ministério Público concilie em nome da parte. Ou ele está ali em nome do Estado, ou ele não está. Se eu tiver querelante e querelado, dois particulares, sim, haverá conciliação entre os dois. Beleza pura? Cuidado! Diga valente! Numa ação privada, a pergunta é o seguinte, professor, e se a ação penal for privada, subsidiária da pública? A ação penal privada, subsidiária da pública, ela é sempre uma ação pública revestida de uma ação privada. Certo? Foi transformada, excepcionalmente, numa ação privada movida pelo particular. Portanto, para a ação privada, subsidiária, vale o mesmo princípio da ação pública. Ou seja, mesmo sendo uma ação privada, a pessoa, o querelante, que move a ação privada, subsidiária, não pode se reconciliar com a outra parte. Por quê? Porque a natureza jurídica dessa ação, na verdade, é uma ação pública revestida, excepcionalmente, de um caráter privado, subsidiário. Tá? Cuidado! Pergunta de prova. MP, então, não pode reconciliar-se com o querelado, já falei isso. Então, em razão da própria redação do dispositivo e também do fato de o MP não poder conciliar-se com o querelado em nome do ofendido, não pode haver conciliação na ação penal pública, condicionada ou incondicionada. Então, não posso ter audiência de conciliação. Professor, o fato de não poder ter uma audiência de conciliação entre o Ministério Público e o querelado, impede que o Ministério Público, por exemplo, proponha uma suspensão condicional do processo? Não. O Ministério Público, podendo propor uma condição, uma suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099, tranquilo, dá para fazer essa proposta. Não comparecimento do querelante. Hum, cuidado, que a pergunta que poderá vir na prova é a seguinte. Está sim, lá na prova, qual a consequência do não comparecimento do querelante à audiência de tentativa de conciliação, e na prova ainda está mais assim, vírgula, nos crimes de galúnia, injúria e difamação, ponto de interrogação. Se o querelante move uma ação penal, uma queixa, e ele não comparece à audiência de conciliação, que é obrigatória, nós já vimos que a ausência dela gera nulidade absoluta. Qual a consequência disso? Nós temos duas posições. A primeira posição diz que haverá perempição por ter o querelante não comparecido a ato processual que deveria estar presente. Nós já vimos, quando nós falamos de perempição, que se o querelante não comparece a ato processual, deixa de dar andamento ao processo pelo prazo de 30 dias, nós vamos ter a perempição prevista no artigo 60, inciso 1º do CPP. Beleza. A segunda posição é de que nenhuma consequência devendo ser interpretada apenas que o querelante não tem intenção de entrar em acordo com o querelato. Não tem nenhuma consequência. Se ele não for para a audiência, é como se ele não quisesse se reconciliar com o querelato. E por que, professor, que não teria nenhuma consequência? A primeira corrente diz que há perempição. Por que, senhores? Cuidado! Que aí é uma pegadinha, uma pegadinha muito ingrata, que às vezes o aluno não presta atenção. Quando eu falei de perempição, eu disse que nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos quando o querelante deixa de dar movimentação ao processo por mais de 30 dias. Ao processo. Pergunta aos senhores. may I ask you something now. This is a process. Isso é um processo? Posso perguntar alguma coisa? Não é um processo. Não é. Não é. Por que não é, professor? Por que já houve recebimento da queixa aqui? Não é uma audiência de conciliação para tentar fazer a conciliação entre as partes? Não houve recebimento da queixa. E o processo só se inicia com o recebimento da queixa. Portanto, os seguidores dessa corrente entendem inaplicável o artigo 60 inciso 3º do CPP porque este se refere à ausência do querelante a ato do processo. Ato do processo. Sendo certo que por ocasião da audiência não é... Audiência de que? conciliação não existe ainda ação penal em andamento pois que ainda não houve recebimento da queixa. Por isso é que a corrente majoritária é de que não há nenhuma consequência do não comparecimento do querelante para a audiência de conciliação. Porque não há processo ele pode não comparecer e o não comparecimento dele implica tão somente em se entender que ele não quer se reconciliar com o querelado. Rito ordinário perigo perigo no ar. Você poderá me dizer assim professor Franklin mas calúnia injúria difamação são todos crimes de menor potencial ofensivo? é verdade. O senhor não disse também quando o senhor já falou várias vezes sobre juizados especiais aqui que o menor potencial ofensivo na verdade ele abrange não só os crimes de procedimento comum mas todos aqueles que tem procedimento especial ou não basta que o crime seja de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima não é superior a dois anos ou seja contravenção penal mas senhores aqui é um rito especial são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do CPP sendo um rito especial ele pode impor a aplicação do rito ordinário então se não for possível a reconciliação entre as partes na audiência de conciliação o juiz receberá ou rejeitará a queixa ou a denúncia se for ação penal é é incondicionada ou condicionada porque aqui se for uma denúncia não vai haver audiência de conciliação já falamos sobre isso ele vai receber a ação penal e se ela for recebida ela vai seguir os termos do rito ordinário apesar de os delitos contra a honra serem apenados com detenção apesar dos delitos contra a honra serem de menor potencial ofensivo mas quem trabalha no juizado especial sabe que tem juizado especial aplicando a lei 9.099 para os crimes contra a honra ou seja audiência preliminar que seria uma espécie de audiência de reconciliação com posição civil né se aplica ao crime contra a honra existe prejuízo na aplicação da audiência preliminar do juizado no crime de calum e injúria de informação não porque o próprio juizado cita uma audiência preliminar que é quase a mesma audiência de reconciliação citada nesse procedimento especial ok bom então rito ordinário que é aquele que nós já vimos quando o crime tem pena máxima superior a 4 anos se segue o rito ordinário mas professor esses crimes aqui são apenados com detenção professor esses crimes aqui não tem pena máxima superior a 2 anos mas por ser um procedimento especial se diz que se segue o rito ordinário muito embora ressalto que existem juizados especiais do Brasil afora que adotam o procedimento dos juizados especiais nos crimes contra a honra exemplo se você praticar um crime contra a honra esse crime será apurado mediante inquérito ou TCO TCO termo circunstanciado de ocorrência é uma criação do juizado é então está se aplicando a lei 9.099 ok diga como é ele se ele for se ele praticar um crime da competência do juizado não interessa se ele praticou outro crime da competência ou não sendo um crime de menor potencial ofensivo ele sendo reincidente em crime de menor potencial ofensivo ele vai o crime vai ser apurado mediante TCO vai ser feita aquela audiência preliminar vai se for possível a tentativa de composição dos danos civis tentativa de transação penal se não for possível a denúncia oral o fato dele responder por outro crime de menor potencial ofensivo ser reincidente ou não não interessa não tem não o que ele não pode que talvez você esteja se confundindo é o seguinte quem já foi beneficiado pela transação penal no juizado especial não pode ser beneficiado uma segunda vez salvo naqueles casos que passam aqueles cinco anos de que prescreve o lapso temporal da da reincidência mesma coisa em relação a suspensão condicional do processo se a pessoa já foi beneficiada por uma suspensão condicional do processo ela não pode ser de novo beneficiada é isso que acontece agora a composição civil professor Franklin quantas podem infinito milhões de vezes ah professor o cara é multimilionário ele vive praticando crime de menor potencial ofensivo vai no juizado compõe quantas vezes ele quiser compor ele pode compor não tem limite transação penal não pode da composição civil não existe requisito da transação penal existe requisito existe né ele tem que ter circunstâncias judiciais favoráveis tá ele não pode ter sido beneficiado por outra transação penal o delito pelo qual ele está respondendo tem que ser de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal e assim tem o requisito a suspensão do processo previsto na lei no artigo 89 da lei 9.099 idem também tem requisitos tá alright boys tá o rito ordinário vamos agora para a exceção da verdade bom os crimes contra a honra os crimes de calúnia calúnia e difamação admitem a exceção da verdade o que é exceção da verdade exceção da verdade é a possibilidade da pessoa provar que o que ela está falando é a verdade exemplo nós já tivemos oportunidade de comentar o caso do advogado que chamou um juiz de corrupto disse que o juiz estava se apropriando de depósitos judiciais aqueles depósitos que a parte faz em consignação e pagamento muito bem o juiz indignado entra com uma queixa crime contra ele uma queixa né uma ação penal queixa no juizado especial acusando de calúnia por ele ter é o que é que é a calúnia você acusar alguém falsamente da prática de um crime então o advogado também injuriado entra com uma exceção de verdade da verdade perante o tribunal de justiça exceção da verdade ora exceção da verdade nessa exceção da verdade o advogado vai tentar provar que o juiz é realmente corrupto ponto número 1 se o advogado conseguir provar essa exceção da verdade o juiz vai ser responsabilizado pela corrupção a queixa ação penal privada que o juiz move contra o advogado vai ser julgado em procedente e o advogado estará livre ao passo que se o advogado não conseguir provar através da exceção da verdade que o juiz é corrupto a queixa será julgada procedente e o juiz então poderá conseguir a condenação do advogado mas cuidado primeiro a queixa crime que o juiz move contra o advogado ela é tramita no juízo criminal comum porque o advogado não tem prerrogativa de foro privilegiado prerrogativa de função mas a exceção da verdade que o juiz que o advogado move contra o juiz como o juiz tem foro por prerrogativa de função essa exceção da verdade tramita no tribunal de justiça porque vocês vão ver que a regra é que a ação penal e a exceção da verdade tramita em autos e apenso quando não há prerrogativa de função beleza então prestem atenção a calúnia admite a exceção da verdade salvo nas hipóteses do artigo 138 para o terceiro que é por exemplo eu não vou admitir uma exceção da verdade contra presidente da república por exemplo não se admite já a difamação somente admite a exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e ofensa relativa o exercício de suas funções imagine por exemplo que o o advogado tivesse acusado o juiz não de calúnia mas tivesse acusado o juiz de estar se encontrando com uma mulher casada dentro da sala de audiência despega marca os encontros amorosos coloque os amorosos dentro da sala de audiências o juiz quer provar que não que não é verdade o advogado quer provar que sim e aí nós vamos ter exceção da verdade lembrando aos senhores que a injúria não admite exceção da verdade a injúria não admite exceção da verdade bom exceção da verdade então o código penal permite que o querelado pessoa apontada como altura da ofensa propunha-se a provar na mesma relação processual que a imputação feita à vítima era verdadeira então o querelado advogado processado por calúnia pode provar que o juiz realmente era corrupto que essa imputação era verdadeira beleza olha só se o querelado provar na mesma relação processual que a imputação feita à vítima é verdadeira ele será absolvido absolvido de que? da ação penal de calúnia se o juiz processou ele por calúnia e ele conseguiu provar que o juiz é corrupto ele vai ser absolvido da ação penal de calúnia confere se ele não provar a ele será condenado a exceção da verdade deve ser apresentada no prazo da resposta à contestação bom na verdade tecnicamente falando é resposta à acusação né aqueles prazos prazo de 10 dias que o querelado vai ter para apresentar a resposta à acusação é que a sua contestação no crime de calúnia é o prazo que ele tem para apresentar a exceção da verdade subiria ficaria nos mesmos autos se não houvesse prerrogativa de função mas sobe para o tribunal porque o juiz tem prerrogativa de função então apresentada o querelante poderá contestá-la dentro de 10 dias podendo solicitar preste atenção o querelante que é o juiz vai se defender lá então preste atenção o juiz entra com a queixa contra o advogado na resposta à acusação o advogado apresenta a exceção da verdade como o juiz bora fazer esse esquema aqui bora fazer nosso nosso lapisinho aqui para poder fazer esse esquema olha aqui então vamos lá o advogado acusa o juiz de corrupção o juiz move uma queixa contra o advogado que será citado para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias certo? nessa resposta à acusação o advogado pode apresentar a exceção da verdade contra o juiz veja o juiz apresentou contra o advogado a queixa e o advogado apresentou contra o juiz a exceção da verdade como o juiz tem foro por prerrogativa de função essa exceção da verdade será julgada pelo tribunal de justiça do estado se o tribunal de justiça do estado julgar que ele ou que foi improcedente a exceção o advogado será processado aqui nesse processo da queixa se o tribunal julgar que é procedente a exceção da verdade o advogado também será absolvido da queixa então absolvido da queixa procedente improcedente ele é poderá ser condenado mas continuando então queixa citação resposta acusação vamos só apagar aqui para a gente poder posso apagar gente posso apagar só aqui vamos apagar só aqui para a gente continuar aqui tá então dessa exceção da verdade o advogado entrou contra o juiz certo o juiz queixa